Destaque, destaque, destaque. O Destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira, Goiás perdeu pro Vila, aquele timinho de Goiás, perder pro um time, o Goiás, a categoria de Goiás, do Goiás, perder para o Vila Nova. Não pode, Madureira, cê tem que ligar lá, Madureira, cê tá desprezando o seu clube de coração. Agora, o comercial está com tudo, né? O comercial bateu no Sinop 3x2, garantindo a sua classificação para a próxima etapa do da série D do Campeonato Brasileiro. Comercial correndo em com toda velocidade para encostar no Salgueiro. Salgueiro, série C, já garantida do este ano que vem e perigoso não encostar porque o Salgueiro pode agora para a série B, né? Porque com no ritmo que vai aí ninguém segura o Salgueiro. É verdade. O parabéns para os comercialinos e hoje um comercialino vai vir aí hoje, né? Tem um comercialino hoje marcado aqui. Verdade, certo. Agendado, um comercialino roxo. Parabéns ao comercial. Hoje a Assembleia Legislativa vai ter reunião às sete e meia da noite para reunião solene, sessão solene para homenagear o centenário do doutor Wilson Barbosa Martins, o primeiro governador eleito de Mato Grosso Grosso do Sul, o político mais antigo do Brasil, né? Porque não me consta que tem alguém completando cem anos aí que tenha militado na política neste país. Doutor Wilson Barbosa Martins, homenagem merecida dos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul com a participação do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia de Letras de Mato Grosso do Sul. Hoje às oito e meia da manhã, o governador Reinaldo Zambuja vai lançar eh a décimo oitava edição do Festival de Inverno de Bonito. O evento este ano terá como tema quarenta anos de Mato Grosso do Sul. Festival acontece entre os dias vinte e sete e trinta de julho, contará com cento e quarenta e nove atrações artísticas, trinta e três oficinas e cursos, nove estandes e dezessete horas diárias de programação gratuita. Pois é, é o esperar, né? Que né? Esses festejos de de quarenta anos do aniversário da da divisão do estado eh não sofra nenhum tipo de 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 redução em função da crise, né? Que a gente possa mostrar tudo aquilo que já foi programado para este para homenagear esses quarenta anos de Mato Grosso do Sul, porque vai ser a única vez que vai completar quarenta anos, depois não completar mais, daqui daqui pra frente só cinquenta, então fica aí os trinta anos o governador eh André Puccinelli eh eh festejou, né? Com com pompas e circunstâncias mostrando o valor, né? Que tem o nosso estado e marcando essa passagem histórica interessante para o Mato Grosso do Sul. Esperar que toda a programação eh antecipadamente feita pela Secretaria de Cultura do Estado possa ser realizada, que a crise não se interponha nesta neste calendário que é muito importante do ponto de vista da história e do ponto de vista do turismo para o Mato Grosso do Sul, que esse especial de Bonito, ele leva muita gente. Agora tem outras 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 atividades, né? Que não pode que a gente não vai permitir ou vai cobrar aqui da do secretário Taíde, que se faça, né? Cumprir até para marcar bem a presença desses quarenta anos da divisão de Mato Grosso do Sul, sob o ponto de vista histórico. Entre as novidades da programação estão as sessões itinerantes de cinema, mostra gastronômica, intervenções artísticas e outros. O centro de múltiplo uso será um novo endereço do FIB de Bonito eh nesta edição comemorativa. Então tá, eu vou esperar que o Festival de Bonito vai ser lançado às oito e meia da manhã hoje e que ele eh seja, né? O parque integrante da programação, mas que não se resuma a programação ao Festival de Bonito ou outras atrações maiores eh sem a percepção de que é preciso toda a programação que foi feita pela Secretaria de Cultura e Turismo seja cumprida, né? A gente merece não só o show, mas também a a outras atividades do ponto de vista da história. O conversando esta semana com assessores do Tribunal de Contas do Estado, que eu fiz um comentário aqui sobre o esse problema da COSIP, né? Que o Tribunal de Contas terminou eh impedindo a implantação da da rede e tal e levantei aqui o problema da da licitação que não havia, não houve problema nenhum até porque a licitação foi feita numa carona e carona é permitindo licitação. A explicação que me dá a assessoria do Tribunal de Contas do Estado é que o problema não é só na licitação, o problema também no projeto executivo que não houve, quer dizer, o o o o não houve uma uma preocupação da Prefeitura Municipal em 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 mudar o sistema, né? Porque não é você colocar uma lâmpada na de de LED no lugar de uma lâmpada de de rabo quente, como é essa como é essa? Essa lâmpada do que o essa essa lâmpada atual que nós temos é gás sei lá. De sódio, 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 potássio, essa lâmpada que tá aí, trocar essa lâmpada, quer dizer, só se não é só simplesmente trocar lâmpada, porque você pode abreviar a vida útil da lâmpada, que poderia durar, eh, tem uma garantia de três anos, poderia durar, poderá durar menos. Aliás, se tem gente aí que foi beneficiada com a troca, se tá tudo bem, se queimou, tal, alguém dá um feedback aqui pra gente ficar sabendo. Lâmpada de vapor de sódio. Lâmpada de vapor de sódio. O nome é bonito, né? Mas é uma porcaria, né? Não mostra nada, é ver, é uma lâmpada amarela que não realmente não oferece o menor resultado. Então, a explicação dada é essa que faltou pro agente executivo, pra instalação das lâmpadas e isso termina, eh, prejudicando o município. Agora, é claro, essa mudança, essa, essa, tudo que foi feito, né? Nesse, nesse negócio de troca de lâmpada, de, de rabo quente por, por LED, foi feito tudo na improvisação da eleição, quer dizer, o negócio era correr pra garantir segundo turno, tal, e não deu certo, né? Quer dizer, o projeto que foi agora não é justo que a população de Campo Grande fique pagando isso aí o tempo todo, né? Quer dizer, tá um em estoque milhares de lâmpadas, né? Já compradas e pagas, segundo o ex-prefeito Alcídio Bernal, a metade do preço, não é justo então que essas lâmpadas permaneçam definitivamente aí, podendo inclusive, eh, sofrer com o tempo, né? Parado aí e tal, sei lá o que pode acontecer. O remédio, remédio e alimento se passar do tempo, cê não pode mais usar, né? Agora, eu não sei se lâmpada também tem prazo de validade, mas tá aí, e o prazo de validade é exatamente a paciência do, do, das pessoas, né? Que pagaram tão caro por essas lâmpadas, elas estão em parada, né? O prefeito Alcídio Bernal, aliás, o prefeito atual, o Marquinho Strade, em entrevista essa semana, disse que vai acionar as autoridades aí, da fiscalização, pra, num pacto geral, pra que essas lâmpadas sejam aproveitadas o mais rápido possível, né? Porque, e eu concordo com ele, aliás, eu acho até que ele devia ter feito isso bem antes, já no início do governo, já que percebeu essa, essa coisa aí, pra que a cidade não tivesse que ficar comprando lâmpadas superada, né? Quando tem lâmpada do atual, né? Guardada aí, paga e paga pelo dinheiro, com o dinheiro da população. O, os médicos, os médicos prometem entrar em greve, já, já deve estar, né? Não todos, não, a maioria dos médicos prometem entrar em greve, porque estão, o que que o médico tá querendo, hein? Médico ganha tão bem, rapaz, eu tô torcendo que minha neta é ser médica, o médico ou a auditora, né? É, né? É, os médicos estão querendo salário, aumentar o salário base de dois mil e quinhentos e dezesseis pra quatro mil cento e trinta e sete, quer dizer, praticamente dobrar o salário. O prefeito está, oferece um reajuste de seis por cento nos plantões, passaria de novecentos e trinta pra novecentos e oitenta e cinco reais e e alguns centavos e os médicos não estão querendo, eu acho que é puxar um pouquinho pra lá, tal, se houver boa vontade por parte da prefeitura, e houver boa vontade principalmente por parte da categoria, chega a ser um acordo e pode-se evitar uma greve, uma greve totalmente desnecessária, né? Porque ninguém tá tendo aumento, ninguém tá tendo reajuste, tá todo mundo dando graças a Deus que tá recebendo em dia, tá todo mundo dando graças a Deus porque tem emprego, né? Aliás, pra médico não falta emprego, mas todo mundo é todo mundo satisfeito porque tem emprego, tá garantido emprego, tá saindo a grana todo mês. Agora, essa questão do reajuste salarial, essa é uma coisa discutível num país que vivendo na crise que a gente vive. Por falar em crise, o lá vai eu de novo com Alexandre Garcia, né? O eu eu concordei até muito recentemente com a permanência do Temer, eu achava que o Temer poderia continuar no governo, poderia eh administrar a essa transição até dois mil e dezoito até a a mala, né? Quando a mala realmente me assustou porque a mala pra mim foi o fim da carreira do Temer. Não tem realmente condições de de governar o país. Ele ou ele renuncia, alguma coisa tem que acontecer porque ele não vai não vai dar conta de governar porque não tem nenhum apoio popular. Se você pega as pesquisas, você nota que ele está caindo nas pesquisas, quer dizer, não tem mais nem pra onde cair. Daqui a pouco ele está abaixo de zero nas pesquisas. Então, não tem condições eh eh pra governar, quer dizer, não 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 tem aprovação, tudo que ele fizer vai aguardar. Daqui a pouco o próprio Congresso Nacional não está mais votando as coisas dele, né? Essas reformas, quer dizer, perde totalmente a legitimidade, inclusive para patrocinar as reformas, né? Como é que você vai votar num num reforma proposta pelo Temer? O pessoal fica com o pé atrás. Já aconteceu na na no na Câmara, no Senado, a rejeição pela comissão de de assuntos sociais da reforma trabalhista, que a reforma mais era uma reforma mais prática e havia até em torno dela uma espécie de consenso nacional. Agora, como é que ele vai aprovar essas reformas? Como é que ele vai aprovar a reforma da Previdência agora, gente? Eu queria ouvir agora aquela menina, aquela advogada fanha, que apresentou o o impeachment da Dilma, né? Queria ouvir o bicudo, ouvir o outro, o outro, os três que apresentaram, qual é a atitude que eles vão tomar agora? Porque eles caçaram a Dilma por improbidade, né? Entraram com e agora, qual é a posição dos três com relação ao Temer? Será que era só a coisa era só em cima do da da Dilma, em cima do PT? Onde é que tá o o patriotismo? É que a menina, ela, ela babava patriotismo quando fazia as defesas. Cadê? Quero ouvir agora o discurso da senadora Simone Tebbit. Não é, eu não tô, não tô, não tô pegando no pé da senadora, não. É que ela me convenceu no discurso que é quando da caçação da Dilma, que era necessário caçar a Dilma. Eu me convenci que a Dilma teria que ser caçada quando ouvi o discurso da 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 senadora Simone Tebbit. Eu queria ouvir agora o discurso dela defendendo ou não o o Michel Temer. Eu acho que a o o brasileiro merece e carece de ouvir essas opiniões, sobretudo de pessoas que a gente confia e eu confiei demais e confio muito na senadora Simone Tebbit. Talvez em função daquilo que ela disser, do discurso que ela pronunciar agora, eu possa me convencer também de que o Temer pode continuar presidente da república. A questão de confiar e ser confiado. Falei e tá falado.